Bem-vindos à apresentação sobre simplificação de radicais. Vamos começar com alguma terminologia. Provavelmente estão a perguntar-se o que é um radical, e por isso vou começar por aí. Deixem-me só agarrar na caneta. Um radical é simplesmente isto. Provavelmente conhecem-no como sendo o símbolo da raiz quadrada. Com a terminologia esclarecida, vamos ver qual é o significado de simplificar um radical. Algumas pessoas acham que aquilo que vamos fazer é complicar em vez de simplificar, mas vamos ver. Deixem-me apagar isto. Se eu vos desse a raiz quadrada de 36... Esta é fácil. 36 é 6 vezes 6, e por isso a raiz quadrada de 36 é 6. E se eu vos perguntasse qual é a raiz quadrada de 72? Sabemos que 72 é 36 vezes 2, certo? Deixem-me escrever isso. A raiz quadrada de 72 é o mesmo que a raiz quadrada de 36 vezes 2. O que fizemos foi reescrever 72 como 36 vezes 2. E se se lembrarem do estudo das potências com expoente racional, a raiz quadrada de um número é o mesmo que esse número elevado a 1 meio. Vamos escrevê-lo assim. Vou fazer isto para que percebam como é que a simplificação de radicais funciona. Na realidade, não é um conceito novo. Isto é o mesmo que 36 vezes 2 elevado a 1 meio, porque a raiz quadrada é o mesmo que elevar a 1 meio. E nós aprendemos com as regras das potências que quando multiplicamos dois números e a seguir os elevamos a 1 meio, isso dá o mesmo que elevar cada um dos números a 1 meio e depois multiplicá-los. Isto aqui é o mesmo que dizer raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 2. Já sabemos que a raiz quadrada de 36 é 6, então isto é igual a 6 vezes a raiz quadrada de 2. Devem estar a perguntar-se porquê que eu dei este passo aqui de mudar o radical, o símbolo de raiz quadrada para um expoente 1 meio. Bem, eu fiz isto para vos mostrar que isto é só uma extensão da regra das potências. Não é nenhum conceito novo, embora por vezes possa não ser óbvio que sejam a mesma coisa. Só por isso é que quis falar nisto. Muito bem, vamos fazer mais outro exercício. Quanto mais exercícios fizermos, mais óbvia se tornará a sua resolução. A raiz quadrada de 50. Bem, a raiz quadrada de 50, 50 é o mesmo que 25 vezes 2. Baseado no que acabamos de fazer, sabemos que, isto é apenas uma regra das potências, a raiz quadrada de 25 vezes 2 é o mesmo que a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 2. Sabemos quanto é a raiz quadrada de 25. É 5. Então, isto é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Vocês podem dizer, Rogério, fazes parecer isto tão simples, mas como é que sabias como dividir 50 em 25 vezes 2? Por que é que não disseste que 50 era igual a 5 vezes 10? Ou que a raiz quadrada de 50 é igual à raiz quadrada de, por exemplo, 1 vezes 50? Ou, não sei, outras fatorizações de 50? O motivo por que escolhi 25 e 2 foi porque queria fazer uma fatorização de 50. Aliás, queria que um dos fatores da fatorização de 50 fosse um quadrado perfeito, este 25. Se tivesse escolhido 5 e 10, não podia fazer mais nada, porque nem 5 nem 10 são quadrados perfeitos. E, no caso de 1 e 50, ficávamos na mesma. A forma como devem pensar é quais são os fatores da fatorização do número original e depois escolhem os que são quadrados perfeitos. Não há nenhuma forma automatizada de resolver isto. Tem mesmo de aprender a reconhecer quadrados perfeitos, o que obviamente acabará por acontecer. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, etc. Talvez, fazendo isto, aprendam a reconhecê-los mais depressa. Se algum destes números for um dos fatores da fatorização, do número que estiver dentro do sinal radical, o que devem fazer é fatorizá-lo. E, assim, podem tirá-lo para fora do sinal radical, como fizemos aqui neste problema. Vamos fazer mais alguns. O que é 7 vezes a raiz quadrada de 27? Quando escrevo o 7 aqui, o que isto quer dizer é 7 vezes a raiz quadrada de 27. Vamos pensar nos fatores de 27 e verificar se algum deles é um quadrado perfeito. 3 é um fator de 27, mas não é um quadrado perfeito. 9 é. Então, podemos dizer que isto é igual a 7 vezes a raiz quadrada de 9 vezes 3. E, com base no que já vimos, isto é o mesmo que 7 vezes a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 3. E isto é igual a 7 vezes 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3, vezes a raiz quadrada de 3, que é igual a 21 vezes a raiz quadrada de 3. Resolvido. Vamos fazer outro. Quanto é 9 vezes a raiz quadrada de 18? Mais uma vez, quais são os fatores de 18? Temos 6 e 3, 1 e 18. Nenhum dos números que mencionei até agora são quadrados perfeitos. Mas também temos 2 e 9. E 9 é um quadrado perfeito. Vamos escrever isso. Isto é igual a 9 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 9, que é igual a 9 vezes a raiz quadrada de 2. Isto é um 2 vezes a raiz quadrada de 9. Isto é igual a 9 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 3, certo? Esta é a raiz quadrada de 9. E isto é igual a 27 vezes a raiz quadrada de 2. E aqui está. Espero que já estejam a começar a perceber como resolver estes exercícios. Vamos fazer outro. Quanto é 4 vezes a raiz quadrada de 25? Bem, 25 é um quadrado perfeito. Este exercício é tão fácil que até parece uma rasteira. 25 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada é 5. E, por isso, isto é igual a 4 vezes 5, que é igual a 20. Vamos fazer outro problema. Quanto é? 3 vezes a raiz quadrada de 29. 29 só tem dois fatores. É um número primo. Só é divisível por 1 e 29. 1 é um quadrado perfeito, mas não ajuda a simplificar. O 29 não é um quadrado perfeito. Então, não conseguimos simplificar mais isto. Já está na forma mais simplificada. Vamos fazer mais alguns. Vamos tentar 7 vezes a raiz quadrada de 320. Vamos pensar em 320. Vamos resolver isto em vários passos. Podemos olhar para isto e dizer... Bem, parece-me que 4... Aliás, parece-me que 16 é divisor de 320, porque 16 é divisor de 32. Vamos tentar isso. Isto é igual a 7 vezes a raiz quadrada de 16 vezes 20. E isto é igual a 7 vezes a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 20. 7 vezes a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, 7 vezes 4 é 28. Ficamos com 28 vezes a raiz quadrada de 20. Será que acabamos? Na verdade, acho que consigo ainda fatorizar o 20, porque 20 é igual a 4 vezes 5. Então, podemos dizer que isto é igual a 28 vezes a raiz quadrada de 4 vezes 5. A raiz quadrada de 4 é 2, e por isso podemos tirar o 2 para fora, e ficamos com 56 vezes a raiz quadrada de 5. Espero que isto tenha feito sentido para vocês. O que fiz foi aplicar uma técnica bastante importante. Quando olhei para o 320, apesar de não saber qual o número que cabe em 320, que por acaso na realidade é 64, percebi logo que 4 cabia, e que podia ter tirado logo o 4 da raiz, mas depois teria de trabalhar com 4 vezes 80, e teria de lidar com 80. Neste caso, pensei logo no 32, e percebi que 16 cabia em 320. E fatorizei primeiro o 16, e quando fiz a raiz do 16, multipliquei o que estava fora da raiz por 4. Foi assim que obtive o 28. Depois, o número dentro da raiz ficou mais pequeno, e percebi que ainda era divisível por um quadrado perfeito. E continuei com o mesmo raciocínio, até ficar com o número primo, que não podia ser mais simplificado dentro da raiz. Na realidade, não precisava de ser um número primo. Espero que isto vos tenha dado uma boa ideia de como simplificar radicais, que, no fundo, não é mais do que uma extensão da regra das potências, que já tinham aprendido. Se fizerem mais alguns exercícios para treinar, vão ver que conseguirão resolvê-los com bastante facilidade. Divirtam-se!